Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo estilo de tatuagem que são as tatuagens no rosto. As tatuagens pelo corpo já foi um grande tabu pra quem viveu na década de 90 vai se lembrar disso, que cara, ter tatuagens pelo corpo era tipo coisa de bandido, marginal, coisa de malandro, coisa de drogado dependendo de quando você tenha nascido, você pode até estar achando um absurdo eu estar falando isso mas sim, as tatuagens pelo corpo já foi muito marginalizada, mesmo se fosse, sei lá, um tribalzinho fininho aqui no braço que é bem característico da década de 90, já era motivo pra pessoa já ser meio que excluída por outras pessoas e aí com o tempo as tatuagens acabaram virando um acessório estiloso e tal sim, acessórios, as tatuagens elas são acessórios e aí elas foram consideradas tipo estiloso, coisa de pessoa descolada, moderna e tal mas nem sempre foi assim mas há pouco tempo essas tatuagens no rosto vieram ganhando uma popularidade um pouco maior claro que elas já existiam há muitos anos atrás mas elas começaram a ganhar um pouco mais de força e aí não só artistas, né, como rappers, que são um dos grandes usuários dessas tatuagens no rosto mas pessoas comuns no dia a dia começaram a usar eu até anotei o nome aqui de alguns rappers que usam essa tatuagem no rosto Paul Maloney, Kate Von D até o Justin Bieber, que nem é tão rapper assim, já é um pouco mais pop e ele entrou também nesse lance da tatuagem no rosto ele fez uma cruz pequenininha, também tem a tatuagem no pescoço e aí com o lance desses artistas mais pop começarem a usar essas tatuagens no rosto elas começaram a se popularizar no meio da galera aí, pessoas comuns, vamos dizer assim e aí todo aquele julgamento da década de 90 eles voltaram agora mas especificamente pra galera que tem tatuagem no rosto coisa de bandido, coisa de malandro, coisa de, enfim, né todo esse julgamento que a gente já, pelo menos a gente que viveu na década de 90 já sabe como é que funciona e aí eu até peguei uns relatos na internet de algumas pessoas que fizeram tatuagem no rosto coisas que elas escutaram do tipo ah, você não foi tão racional quando você fez isso você tem um rosto tão bonito, não precisava disso e algumas, tem relatos aqui, até de algumas pessoas que disseram que perderam amizades tipo, pessoas pararam de serem amigas dela por conta delas terem feito uma tatuagem no rosto que aí é aquele lance que eu falei, né, todo aquele preconceito mas diferente das tatuagens do corpo, na hora que você vai fazer uma tatuagem no rosto tem algumas restrições dos tatuadores não é tão simples assim você fazer uma tatuagem no rosto como é você fazer uma tatuagem, sei lá, no braço que você escolhe a tatuagem e aí você chega lá no estúdio e o cara ou a mulher, enfim, o profissional lá faz a tatuagem em você pra fazer a tatuagem no rosto alguns estúdios têm algumas restrições e aí eu dei uma pesquisada e vou falar aqui pra vocês uma restrição é o seguinte alguns tatuadores não fazem tatuagem no rosto e aí já é um diferencial tem tatuadores que não fazem tatuagem no rosto de quem tem menos de 25 anos e aí, meu filho, não adianta você espernear lá mostrou a identidade, menos de 25 anos o cara não vai fazer a tatuagem no seu rosto outra prescrição, restrição que eu vi é o seguinte se o cara não tiver ou a mulher, enfim, a pessoa você que quer fazer a tatuagem no rosto não tiver nenhum braço fechado de tatuagem o tatuador não faz a tatuagem no seu rosto é um requisito que ele tem não tem um braço fechado ele não vai fazer a tatuagem no rosto e aí, por que que isso acontece? até mesmo os profissionais entendem a mudança que é fazer uma tatuagem no rosto não é tão simples quanto fazer uma tatuagem no braço a tatuagem no rosto, além de ela muda o seu perfil ela muda como as pessoas te veem então, por conta de toda essa pressão que ainda existe na sociedade em relação a tatuagem no rosto em relação de emprego tipo, tem empregos que é meio complicado profissões que é meio complicado aceitar a tatuagem e aí, de repente, uma blusa de manga comprida vai tampar que é diferente de uma tatuagem no rosto que é meio difícil de fechar de esconder e deve existir algum tipo de maquiagem que faz isso, mas enfim eles têm essas restrições por conta da seriedade que é fazer uma tatuagem no rosto essas aqui, no meu rosto elas não são de verdade na verdade, isso aqui na tatuagem provavelmente, quem é expert em tatuagem já percebeu que isso aqui é feito com maquiagem e aí, né, eu fiz pra dar uma olhada ver como é que ficava cara, eu vou te dizer que essa daqui do pescoço eu até achei bem maneira achei bem estilosa a ideia, a expectativa era fazer essa tatuagem aqui mas é bem difícil fazer essa tatuagem no rosto com maquiagem então, a realidade foi essa daqui que saiu durante o vídeo foram aparecendo algumas referências de tatuagem aí no rosto pra vocês darem uma olhada me diz aí o que vocês acham vocês acham maneiro, sei lá pelo menos essas que são menorezinhas tipo, tem umas que são umas estrelas uma cruz ou vocês acham maneiro essas que tem palavras ou você não curte tatuagem no rosto você acha que não é legal me diz aqui nos comentários qual a sua opinião em relação à tatuagem no rosto eu quero saber aí o que vocês pensam em relação a isso beleza? e eu espero também ter tirado a curiosidade de você, de repente, que está querendo fazer uma tatuagem no rosto as restrições, enfim pesquisa bem o profissional vê certinho se você tem interesse de fazer tatuagem no rosto dá uma pesquisada mais a fundo vê se é isso realmente que você quer beleza? eu espero ter ajudado você se você curtiu esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo e de mandar esse vídeo aí e compartilhar ele com alguém beleza? e a gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau! Tchau!